Muito bem, já já, Alexandre Silvestre, tem gente que está machucado lá no treino do São Paulo, hein? Silvestre vai mostrar tudo pra nós. Bom, sobre esse jogo, o que você achou, Salazar? Sobre os lances polêmicos citados na reportagem, é o seguinte, pra mim, pênalti. Não tenho o que falar. Pênalti pro Santos mudaria totalmente a história do jogo. O Santos com pênalti a favor, não é garantia de gol, mas era uma chance claríssima pro Santos sair na frente. O gol do Atlético, pra mim, posição legal e mal anulado. Dois erros da arbitragem. E aí, a questão é que o VAR não traçou a linha. Aí é um absurdo, porque não traçou a linha, pode ter tido um problema técnico, mas como que ninguém, o Gaciba, a CBF, ninguém vem se manifestar. Ninguém vem a público. Ninguém explica. Simplesmente não funciona o VAR. Ninguém explica. O Atlético foi penalizado por causa desse problema técnico. Em tese, a gente quer acreditar que foi um problema técnico, porque o gol, pra mim, claramente, foi legal. Então, assim, é um absurdo a maneira como o VAR é adotado e usado aqui no Brasil. Como eu sempre falo, o VAR entrou pra acabar com algumas discussões que a gente, às vezes, não tinha como chegar a um consenso. Era pra acabar com isso. E não acaba. Ele só piora, ele só alimenta ainda mais discussões. Agora, Garrafa, fora o VAR, fora o VAR, o Santos saiu no lucro. O Santos não jogou absolutamente nada, não se encontrou em campo. O João Paulo pegou um absurdo e um a zero ficou barato pro time do Diniz. É, então, o VAR é uma esculhambação aqui no Brasil, né? É chover no molhado, os lances aí são claros pra você definir. Pênalti e o gol não precisa nem linha traçada. Tem um pé ali dando condição pro jogador do Atlético. Essa é a arbitragem do futebol brasileiro. A gente continua discutindo o indiscutível. E isso é muito ruim pro futebol. O Santos acaba levando essa desvantagem, mas pelo que jogou, como disse o Salazar, até que saiu barato, vai trazer a decisão pra Vila Belmiro. E o Atlético não tem nenhum grande eleito, vinha fazendo um bom trabalho no campeonato brasileiro, mas agora deu uma pequena queda e o Santos tem possibilidade, no jogo da volta, reverter esse placar aí. Tem que jogar muito mais. Não, tem que jogar, tem que jogar. Mas o adversário não é tão complicado assim, não. O adversário não é tão complicado. Mas ontem a diferença ficou gigante. Claro, mas pro jogo da volta, até é possível pela fragilidade do Atlético. E vamos torcer pra arbitragem não melar mais o jogo, né? Bom, Mestre Helena, o Santos consegue virar esse placar na Vila Belmiro? O que o senhor acha? Eu não sei, viu? O Santos é um time engraçado. Ele opta por um jogo inteligente, um jogo objetivo, mas não funciona. Não sei o que tá acontecendo. Falta de um centroavante, claro. A saída do Caio Jorge foi fatal. Falta do Marinho. Se jogar o Marinho, já melhora 70% a capacidade do Santos poder reverter esse placar. Quanto às discussões sobre os lances aí, o impedimento é impossível da gente constatar através das câmeras da TV. É pra isso que existe o VAR. E isso mostra a importância maior do VAR. Exatamente nesse lance. E segundo, o pênalti, eu tenho a impressão que não foi. A bola bateu nas axilas do jogador praticamente e bateu no braço em seguida. Embora o braço estivesse aberto, ele não estava aberto com o sentido de diminuir o tamanho, de aumentar o tamanho do corpo do jogador dentro da área. Ele estava no movimento natural. Então, pra mim, não foi. Não foi pênalti. E o lance do impedimento, não dá pra saber. Não foi mesmo. Inclusive, o Godot falava aqui que não dava pra pessoa tirar o braço nesse caso. Não, mas mudou. A regra mudou. E a grande questão desse lance, além do braço aberto, é se o jogador leva vantagem pelo toque. E ele leva vantagem. A bola quicou e ela ficaria pra trás. Por causa do toque, ela se oferece pra ele continuar jogando. Ele vai jogar com assim? Não, ele não pode abrir daquele jeito. Pode, desde que não bata. Tá jogando assim, ó. Se ele abre o braço daquele jeito e a bola pega no braço e ele leva alguma vantagem, aí é infração. Bom. E o mestre, quer falar? Fala, mestre. Não há questão de levar vantagem ou não nesse caso. A lei do impedimento, basicamente, ela não se alterou. É necessário que haja intenção de praticar o ato. Não houve intenção. Ponto final. Segundo, quando a lei exige que se marque pênalti ou falta fora da área, quando o jogador abre os braços antes da bola chegar com o objetivo de aumentar o seu corpo em relação à bola e o alvo pretendido. Portanto, não é, não houve intenção, clara, não houve intenção. Portanto, não houve falta. É isso mesmo, mestre. Eu concordo. Você não vai falar nada, Salazar. O mestre acerta a última palavra do mestre. Eu concordo.